Música Nas aulas do Saber Direito desta semana, você aprende sobre processo administrativo disciplinar. As formas de apuração, aplicação e punição das infrações dos servidores públicos são apresentadas pelo professor de Direito Administrativo e especialista em Direito Constitucional, Juarez Júnior. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente. Saber Direito Tudo Junto, arroba stf.jus.br Você pode também estudar pela internet. Acesse o site www.tvjustiça.jus.br Olá amigos, de volta ao Saber Direito. Estamos discutindo ao longo dos dias o processo administrativo disciplinar. Eu sou Juarez Gomes Nunes Júnior, professor de Direito Administrativo Disciplinar, especialista em Direito Constitucional. E nós já tivemos aqui uma oportunidade de discutir os temas do Direito Disciplinar sob o ponto de vista das fontes. Então nós abordamos as fontes como o direito, como os princípios, como as normas, como a violação de tratados internacionais, como o dispositivo normativo presente nos servidores públicos de todo o país. e verificamos praxe e administrativo como fonte do direito disciplinar. E agora nós vamos avançar um pouco mais e vamos tratar sobre o tema da responsabilidade disciplinar. Então, já vencida essa etapa e, eventualmente, precisando trazer à tona mais algum conceito sobre as fontes disciplinares, nós vamos falar agora sobre a responsabilidade disciplinar. Bom, nós sabemos que os servidores, os cidadãos comuns, eles já detêm, ao longo da sua existência, responsabilidade civil e responsabilidade penal. Atingiu a maioridade penal, atingiu a maioridade civil, está lá o cidadão suportando essas duas responsabilidades. Responsabilidade civil e responsabilidade penal. Uma vez selecionado por um concurso público e frequentando um curso de formação, o indivíduo vai à administração pública e passa a integrar os quadros da administração pública. Esse momento em que ele sai da vida comum e integra a administração pública é colocado diante do servidor público, é colocado nos seus ombros para que ele suporte também uma terceira responsabilidade, que é a responsabilidade administrativa. Agora, ele, no exercício das suas atividades, vai tutelar interesses coletivos. Então, a responsabilidade civil e a responsabilidade penal, agora, se juntam a uma terceira responsabilidade, que é a responsabilidade administrativa disciplinar. Isso está bem presente na Constituição Federal, quando diz no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 54. No artigo 54, o que ele diz? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens, ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido. Isso é o tema da responsabilidade civil. A responsabilidade civil traduz para o indivíduo, agora servidor público, a responsabilidade que ele tem perante os terceiros, ou perante a própria administração, por ocasião do cometimento de algum dano. Essa responsabilidade, descrita no artigo 5º da Constituição Federal, ela também está positivada na Lei 8.112, de 1990, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. A Lei 8.112, no seu artigo 121, diz, O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Então, vejamos que, presente essa conformação legal de que o servidor agora, selecionado pelo concurso público, qualificado num curso de formação e agora com atribuições próprias do serviço público, ele responde civil, penal e administrativamente. A responsabilidade civil é decorrente da possível ofensa do servidor público a terceiros, no que diz respeito ao patrimônio, e responsabilidade perante a própria administração, no que diz respeito também ao patrimônio público. A responsabilidade penal está prevista no Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, no seu artigo 123, que diz, A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor nesta qualidade. Então, veja bem, quando o servidor público pratica uma conduta, é possível que essa conduta praticada pelo servidor público traduza interesses penais, interesses civis e interesses disciplinares, numa mesma conduta. Então, o dispositivo normativo do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, que é a matriz da legislação do direito administrativo disciplinar, está lá no 8.112, preservando a autonomia dos entes da federação, mas respondendo quando essa legislação é silente, quanto a algum tema, busca-se essa informação na Lei 8.112. Então, veja bem, a conduta praticada pelo servidor público, ela pode, a um só momento, atingir os interesses da conduta disciplinar, da conduta civil e da conduta penal. E isso trazer repercussões de responsabilidade. Responsabilizar o servidor é trazer o servidor a uma possibilidade de reparar, quer seja pela autorreflexão da sua conduta, diante de uma admoestação da administração, pelo poder punitivo de primeiro grau, primeiro momento, que é uma etapa do controle interno da administração que está em desuso no Brasil. Hoje em dia, nós temos os instrumentos normativos, nós temos as corrigidorias para tratar sobre a responsabilidade dos servidores, e isso está fugindo um pouco da área de gestão. Então, os gestores das repartições estão se abstendo de chamar a responsabilidade dos servidores no primeiro momento e estão transferindo essa atribuição para as corrigidorias, para os órgãos de correção. Quando, na verdade, como a objetividade do direito disciplinar, ela se traduz pela busca de uma regularidade da administração, do funcionamento da administração pública, quem primeiro tem o contato com o possível desvio de conduta do servidor é o gestor daquele órgão, mas o gestor do órgão não está exercendo o seu papel de atritar-se, vamos dizer assim, em bom sentido, com o seu companheiro de trabalho, com o seu subordinado de trabalho, e exercendo o poder disciplinar de primeiro momento. Transfere essa atribuição para os órgãos correcionais. Então, nós temos aqui descrito na 8.112 que o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Lá nos estatutos estão descritos quais são as atribuições dos servidores. E essas atribuições dos servidores, espera-se que eles cumpram essas etapas de desenvolvimento dessas atividades dentro de uma conformidade esperada. Então, quando isso é quebrado, surge aí a demanda disciplinar e surge aí a possibilidade de responsabilização do servidor. Essa responsabilização, ela tanto pode surgir dentro da administração pública, através da responsabilidade administrativa, como ela pode adivir do poder judiciário, através da responsabilidade civil ou da responsabilidade penal. Nós vamos observar bem que essa responsabilidade penal e essa responsabilidade administrativa, elas estão descritas nos dispositivos próprios. A responsabilidade penal na legislação penal posta no país e a responsabilidade disciplinar na legislação posta nos diversos estatutos que estão espalhados por todos os entes da federação. Então, o servidor não pode, em hipótese alguma, ao praticar uma conduta, a administração, e nós vimos isso na aula passada, que o servidor não pode ser, não se pode deixar de apurar a falta disciplinar. A falta disciplinar, ela precisa ser apurada para que, eventualmente, se faça a aferição do grau de responsabilidade que o servidor tem perante a coletividade, através da administração. A administração, enquanto ofendida numa conduta praticada pelo servidor, compete a ela, de forma obrigatória, de forma compulsória, a deflagrar um processo de investigação para, ao final, aferir qual o grau de comprometimento do servidor e qual o grau de responsabilidade que o servidor precisa suportar diante daquela conduta. Nós vamos ver aqui que a responsabilidade penal diz que a responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade. Olha só, quando o servidor pratica uma conduta e essa conduta, eventualmente, ofende os estatutos, vai de encontro ao que está descrito nos estatutos, é possível que essa conduta também vá de encontro à previsão normativa penal posta no país. Então, quando isso acontece, o servidor poderá responder nessas duas instâncias punitivas. Essas duas esferas punitivas poderão buscar o grau de responsabilidade ou de necessidade punitiva do servidor. Isso é importante saber por quê? Porque, normalmente, o servidor público, ele, quando pratica uma determinada conduta, muitas vezes a conduta não chega ao conhecimento da administração, de que essa conduta também foi, é motivo de apuração no Poder Judiciário. Então, é possível que o servidor esteja respondendo por essa mesma conduta no Poder Judiciário e a administração tome conhecimento e passe a deflagrar um processo administrativo disciplinar interno para tratar da possível violação administrativa. Então, quando ele diz, quando o legislador, na 8.112, na Lei nº 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, fala, a responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade, isso quer dizer que o servidor praticou, nesse caso, não uma violação estatutária, mas uma violação à norma penal posta. Então, a responsabilidade dele será ferida no Judiciário. O que não pode se dizer é que isso representaria, por exemplo, uma violação ao princípio do non bis in idem. Não, não haveria violação do princípio do non bis in idem, porque as esferas punitivas são distintas. O que caracterizaria a incidência do princípio do bis in idem era se, eventualmente, o servidor estivesse com dupla punição ou dupla responsabilização dentro da mesma esfera punitiva. Mas, quando há uma só conduta, o servidor é alcançado pela responsabilidade penal, pela responsabilidade civil e pela responsabilidade disciplinar, não há a falar em princípio do non bis in idem. Não há a falar em que incidência do bis in idem. Não há a falar sobre isso. O servidor pode, perfeitamente, responder. E isso, para que não ficasse apenas no campo da teoria, foi positivado na legislação. Nós vamos verificar aqui que a Lei 8.112, ainda a Lei 8.112, de 1990, fala no seu artigo 125, as sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se, sendo independentes entre si. Olha só. Se você tem essa possibilidade, então significa que o Estado vai buscar a responsabilidade do servidor, tanto na administração, quanto na esfera punitiva penal ou na esfera punitiva civil. Isso traduz o seguinte. Traduz que, na conduta praticada pelo servidor, existe a uniformização dos reflexos. O que é que acontece? Quando o servidor pratica essa conduta de interesse disciplinar, ele ofendeu diretamente a administração pública, que tutela interesses coletivos. Então, a administração pública vai buscar, através dos seus mecanismos, reparar esse desvio de conduta do servidor. Essa reparação do desvio de conduta do servidor será considerada a possibilidade dele auto-refletir na sua conduta e mudar o comportamento a partir de uma punição disciplinar que vem a sofrer. E isso, com a influência do princípio da publicidade, vai trazer diante da sociedade, trazer diante dos seus pares, que vão conhecer da punição aplicada ao servidor, um reflexo pedagógico nos demais para que não caminhem na direção da prática de condutas. Que tais? Porque verificam qual é a possibilidade que o servidor, o que pode acontecer com o servidor que adentre por essas condutas. Então, veja bem, na responsabilidade disciplinar, nós temos aí uma auto-reflexão do servidor punido e essa auto-reflexão do servidor punido representa uma mudança de comportamento, uma mudança de atitudes e uma busca de caminhar, de trilhar os caminhos da regularidade funcional. Seria uma auto-reflexão. E, por incidência do princípio da publicidade, nós temos aí o reflexo da punição disciplinar diante dos pares do servidor punido para que também auto-reflitam, embora não tenha sido com eles a punição, não tenha sido aplicada a eles a punição, mas que sirva de um instrumento pedagógico para que os servidores não inflinjam essas condutas diante da possibilidade de uma punição disciplinar. Então, essa é a objetividade do direito disciplinar. Então, quando você tem a reparação disciplinar, essa é a objetividade, uma ofensa à administração pública. Quando se pratica uma conduta de interesse disciplinar, a ofensa é à administração pública. Quando nós temos a possibilidade de reprovação penal, essa reprovação penal, ela se dá por conta de uma violação ao Estado constituído. Então, a violação penal, a conduta que ofenda penalmente, é interessante porque ela traz um prejuízo ao próprio Estado. Então, vamos dar uma paradinha agora para a gente ver se tem alguma pergunta. Vamos ver. Com certeza tem. Excelente essa pergunta. O servidor pratica uma determinada conduta de interesse civil. Houve um prejuízo a terceiros ou então houve um prejuízo à própria administração, naquele patrimônio que é a administração tutela, e o servidor responde civilmente com relação a essa conduta e, a partir daí, o servidor falece. O servidor não está mais presente entre nós. Então, o que acontece com relação à dívida que ele suportava perante a administração, perante os terceiros, através da administração, e a pergunta do nosso espectador é com relação a se isso transfere para terceiros. Eu vou trazer a resposta aqui na própria Constituição Federal. Quando eu falo da reparação civil, a reparação civil está no artigo 5º, no inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decratação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executados, até o limite do valor do patrimônio transferido. Veja bem, é possível transferir para os sucessores? Sim, mas essa transferência para os sucessores, ela só pode se dar até o limite da herança, até o limite daquilo que foi transferido para o sucessor. Enquanto vivo, o servidor tem esse compromisso civil de reparar esse dano. Uma vez falecendo, se transfere aos sucessores? Sim, mas não se transfere de forma absoluta, se transfere apenas no limite da herança que o sucessor vai tomar posse. Ok? Essa é a informação importante. Vamos seguir? O Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, na Lei 8.112, ele fala, A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Olha só, quando o servidor pratica uma conduta, essa conduta nós já dissemos, ela pode ser de interesse administrativo, disciplinar, ela pode ser de interesse penal e pode ser de interesse civil. Quando a conduta do servidor, descrita na 8.112, fala de que o servidor responde perante a administração ou perante terceiros por condutas comissivas ou omissivas que importe em prejuízo ao erário ou a patrimônio, isso quer dizer que o servidor não está imune a reparar os danos praticados no exercício da sua atividade. Só que tem um detalhe com relação a isso aí que é interessante. Quando o servidor pratica uma determinada conduta, o servidor em atividade funcional, pratica uma determinada conduta, esse servidor, ele responde perante a administração pública. Então, mesmo que a conduta do servidor seja uma conduta que ofenda a terceiros, a responsabilidade da administração perante o terceiro se dá de forma objetiva. E o que significa isso? Que não importa se o servidor teve culpa ou não, se ele agiu dolosamente ou não, a administração tem a obrigação de reparar perante o terceiro. Mas a reparação da administração perante o terceiro não significa que a administração vá suportar esse peso necessariamente. A administração poderá, pelo instrumento da ação regressiva, buscar a reparação do servidor perante a administração por conta do prejuízo causado a um terceiro. Isso se dá através da ação regressiva. Então, reforçando, responsabilidade administrativa disciplinar, que não se confunde com as demais, nem com a responsabilidade penal, que está sendo buscada lá no judiciário, e nem com a responsabilidade civil, que também está sendo buscada no poder judiciário, elas três convivem harmonicamente. O servidor poderá ser responsabilizado em cada uma delas e essa responsabilidade, nas três esferas punitivas, elas buscam exatamente reparar os danos nos casos da responsabilidade civil e, no caso da responsabilidade penal e na responsabilidade disciplinar, procurar, através da aplicação de sanção disciplinar ou de sanção penal, produzir no servidor uma autorreflexão para que ele não pratique mais aquele tipo de conduta, quer seja por ofensa à administração, quer seja por ofensa ao Estado como um todo, no caso dos cometimentos de crimes. Importante a gente observar também o que é que descreve o parágrafo 6º do artigo 5º também. O parágrafo 6º do artigo 5º fala o seguinte, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, na qualidade de agentes, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Isso aqui é para positivar o comentário que nós fizemos há pouco sobre a ação regressiva que o Estado pode promover perante o servidor quando ele age dolosa ou culposamente. Nós temos aí a responsabilidade objetiva perante o terceiro, mas nós temos a possibilidade da administração regressar diante do servidor que praticou a conduta para que o servidor repare a falta, o prejuízo causado ao patrimônio da própria administração, através dos seus recursos que foram eventualmente transferidos para o terceiro. Ok? Na responsabilidade, nas responsabilidades, nós temos um tema interessante para ser discutido também, além dos demais que nós já estamos vendo. Nós temos aí a possibilidade do servidor responder na esfera penal e na esfera disciplinar pela mesma conduta. Aí vem a pergunta, essas esferas são, elas são independentes, totalmente independentes? Não, elas gostam de relativa independência. Essa relativa independência das instâncias punitivas penais, civis e disciplinares, ela é bem observada quando nós temos uma situação em que o servidor está respondendo penalmente e está respondendo disciplinarmente. Qual é o reflexo dessas sanções penais diante da sanção disciplinar? Uma observação que eu gostaria de fazer é com relação à preponderância da esfera punitiva penal. Por que que a administração, ela, doutrinariamente se reconhece isso, jurisprudencialmente se reconhece isso, de que há uma predominância da esfera penal diante da esfera disciplinar? Ora, a predominância da esfera penal se dá pelo fato de que, na esfera penal, existe uma valoração muito maior da prova. Os instrumentos valorativos da prova presentes no processo penal, eles estão acima dos instrumentos presentes para a valoração da prova no processo disciplinar. Então, uma prova que é trabalhada em juízo, há uma tendência de que essa prova possa ser amplamente valorada. E no processo disciplinar, por conta de restrições processuais, disciplinares, talvez essa valoração não aconteça. Então, nós temos um comando legal que fala que as instâncias são independentes entre si, mas essa independência é para ser entendida como uma independência relativa. Vamos ver o que é que diz aqui a lei 8.112. Diz o seguinte, o artigo 125 da 8.112 fala, as sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se sendo independentes entre si. Essa independência entre si, ela vai tratar, está tratando o tema das sanções disciplinares. Mas os estatutos, eles já trazem instrumentos normativos que trazem uma dependência dessa punição. Por exemplo, nós temos que o servidor público condenado em juízo, a condenação dele em juízo pode trazer, agregada à sentença penal, a perda do cargo como efeito da condenação. Mas é possível que a sentença condenatória não venha com esse efeito da condenação declarada na sentença. E se ela não vier declarada na sentença, nós temos nos dispositivos normativos disciplinares alguns estatutos que dizem que o servidor público que seja sancionado a pena privativa de liberdade maior que dois anos deverá ser submetido a processo administrativo disciplinar sujeito a demissão. Então veja que não há uma independência absoluta. A independência é relativa. Mesmo que a sanção penal não traga como efeito da condenação declarada na sentença que não é automática precisa vir na sentença mesmo que ela não venha o estatuto faz um link de relação entre a sanção penal e a sanção disciplinar. Outro momento que nós vamos estudar oportunamente que nós vamos ver essa dependência das instâncias punitivas sobretudo a instância penal com a instância disciplinar é quando no tema da prescrição os estatutos remetem a prescrição disciplinar a regência da prescrição penal quando o fato disciplinar também seja de interesse penal. Então isso nos traz uma rápida observação uma rápida observação de que as instâncias elas são relativamente independentes e não de forma absoluta. Um outro detalhe interessante é no reflexo das esferas da esfera penal na esfera disciplinar o artigo 126 da lei 8.112 fala o seguinte a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Olha só a responsabilidade do servidor nós falamos lá na nossa primeira aula que você pode acessar pelo youtube se você por acaso tiver perdido a aula na transmissão do canal da tv justiça você pode acessar pelo youtube você vai ver vai observar lá na nossa aula que nós falamos que há uma necessidade de legitimidade para a deflagração da instância disciplinar preciso que haja para a deflagração da instância disciplinar o que nós chamamos o professor José Armando da Costa fala isso com muita propriedade de conectivos pré-processuais então nós precisamos de no mínimo definição de autoria e definição de materialidade isso é aferido no processo disciplinar autoria e materialidade como o suporte deflagrador legitimador do início da instrução processual disciplinar mas autoria e materialidade também estão presentes como conectivos pré-processuais no juízo penal é o que se chama de justa causa para a instauração justa causa para a instauração da instância inquisitorial da esfera inquisitorial ou da deflagração da ação penal também então é possível que na instrução processual penal chegue a conclusão o juízo penal de que o servidor público implicado na conduta penal implicado na conduta disciplinar não é o autor da conduta penal ele nega-se a autoria por sentença ou nega-se a materialidade diz a lei no seu artigo 126 que a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria o texto da lei trata de forma absoluta mas quando você sai desse contexto literal da norma e vai para o contexto fático a compreensão sistêmica do direito disciplinar você observa que isso não pode ser obedecido de forma absoluta por quê? porque existem resíduos ou pode existir resíduos disciplinares que não foram apreciados pelo judiciário então o judiciário está apreciando uma conduta de interesse penal e ele está dizendo que não foi o servidor que praticou a conduta ou ele está dizendo que não houve aquela conduta mas o judiciário não está apreciando eventuais resíduos de interesse disciplinar então a absolvição criminal por negativa do fato ou por negativa da autoria retira da do processo disciplinar o núcleo duro da conduta esse núcleo duro da conduta é o que eventualmente poderia levar o servidor a uma sanção demissionária quando eu tenho a absolvição penal por negativa de autoria ou pela não existência da materialidade eu toco de forma absoluta no núcleo duro da conduta disciplinar mas não necessariamente nos resíduos os resíduos podem subsistir e subsistindo vai continuar o interesse disciplinar e eventual punição disciplinar eu vou chamar agora mais uma pergunta vamos lá essa pergunta é interessante porque ela linkou exatamente com o que eu acabei de falar então nós vamos caminhar um pouco mais nesse tema significa que é bom que a gente mergulhe um pouco mais porque isso aflige realmente muitas situações disciplinares postas nas corrigidorias estão a depender de decisões judiciais ou então as decisões judiciais chegam ao processo disciplinar e eventualmente não se sabe muito bem o que fazer por conta da diversidade das sanções absolutórias então existem absorvições por alguns tipos por alguns motivos absorvição por negativa da autoria absorvição por negativa do fato absorvição por ausência de provas e como é que isso se comunica com o processo disciplinar bom quando você coloca o ingrediente de outros princípios em cima dessas prescrutações disciplinar e penal como por exemplo o princípio do juízo natural você vai observar o seguinte o que é o juízo natural o juízo natural é de que os indivíduos tem o direito de serem processados por autoridades competentes previamente competentes isso é o juízo natural que transmudado para o disciplinar seria o processante natural juízo natural na esfera judiciária e processante natural na esfera disciplinar então quando você tem uma absorvição por exemplo por ausência de provas isso não quer dizer que embora o juízo penal tenha todos os instrumentos necessários à valoração da prova e essa prova não tenha acontecido não tenha surgido esse lastro probatório não tenha sido definido em juízo penal nada impede que a administração movida pelo princípio da oficialidade pelo princípio da oficialidade ela não possa produzir esse lastro probatório que não foi produzido no judiciário então a absorvição por ausência de provas no judiciário não necessariamente estanca o processo disciplinar a absorvição no judiciário por negativa da autoria tem uma forte tendência de extinguir o processo disciplinar desde que repetindo o que eu acabei de falar desde que não subsistam resíduos disciplinares se eventualmente subsistirem resíduos disciplinares o núcleo duro da conduta disciplinar é extraído do contexto por conta da absorvição por negativa da autoria e é possível que subsistam resíduos disciplinares vamos aqui um exemplo tentar aqui um exemplo prático o servidor da secretaria de saúde que é condutor de uma ambulância chegou a uma denúncia de que ele teria praticado uma extorsão num determinado ponto de uma cidade brasileira uma cidade brasileira num determinado horário ele praticou teria praticado essa conduta praticou uma extorsão isso é objeto de um processo disciplinar que ele está respondendo e é objeto de um processo penal só que no processo penal chegou-se a conclusão por sentença de que não foi o servidor motorista desta ambulância que praticou essa conduta dessa extorsão tudo bem isso em tese já faria coisa julgada administrativa e extinguiria o processo só que o detalhe é de que embora não tenha sido aquele motorista daquela ambulância um exemplo que não que praticou a conduta da extorsão no determinado ponto da cidade naquele dia mas naquele dia conforme a escala de serviço dele ele devia estar ele teria que estar num outro ponto da cidade completamente oposto ele devia estar num lugar completamente diferente então tudo bem o processo disciplinar que está tratando dele estar naquele local ter praticado determinada conduta também de interesse criminal vai perder o núcleo duro que é o núcleo duro da possível extorsão mas vai subsistir vai subsistir o resíduo da presença dele naquele local quando na realidade naquele dia e hora ele devia estar do outro lado da cidade com aquela ambulância então veja que o processo penal mesmo com a negativa da autoria nesse caso que eu dei o exemplo não fez coisa julgada administrativa não extinguiu o processo disciplinar porque subsistiu ainda um resíduo de interesse disciplinar que é o fato dele estar em local inadequado um local que não era o previsto na escala de serviço para aquele servidor é possível também que você tenha a absolvição por negativa da materialidade quando existe a negativa da materialidade por sentença no judiciário há uma tendência maior de extinção também do processo disciplinar porque ele perde praticamente a sua razão de existir a sua razão de existir deixa de ser visualizada no processo disciplinar porque não há o fato em si o fato em si não foi aferido porque o que legitima a instauração de um processo disciplinar são os conectivos pré-processuais de autoria e de materialidade a materialidade geralmente é quem chega primeiro primeiro chega o conhecimento da materialidade um fato aconteceu isso normalmente a administração não sabe exatamente quem praticou isso quem praticou essa conduta mas ela já está ali de posse da materialidade então de forma inquisitorial numa investigação preliminar ao processo disciplinar que nós vamos estudar com mais profundidade adiante a administração verifica ali a existência dos conectivos pré-processuais de autoria e de materialidade e a partir daí deflagra o processo disciplinar veja que a autoria e a materialidade que nós falamos agora sobre os reflexos desses dois instrumentos desses dois elementos no processo disciplinar são justamente os instrumentos que legitimam a instauração do processo então quando eu falo que não há não faço a aferição da autoria eu tenho que ver exatamente qual é o reflexo disso no processo disciplinar quando eu vejo por sentença no processo penal que não há a materialidade eu tenho que verificar no processo disciplinar se esse processo subsiste porque quando eu retiro a materialidade necessariamente eu enfraqueço o que daria legitimidade à instauração do processo disciplinar só que assim como a autoria ela traz esse reflexo não de forma absoluta a materialidade também porque um dos detalhes importantes com relação aos conectivos pré-processuais é que a materialidade ela vai dizer para o administrador qual a via processual adequada para aquele fato a dimensão os contornos da materialidade vão indicar e aí eu já estou antecipando alguma fala do que nós vamos tratar sobre as espécies processuais disciplinares mas o administrador diante da materialidade que chegou diante dele que chegou para ser investigada o administrador tem que decidir se aquilo vai ser investigado em sede de uma sindicância ou se aquilo vai ser investigado em sede de um processo administrativo disciplinar se for dentro das instituições militares se vai ser através de um conselho de justificação no caso dos oficiais ou no conselho de disciplina com relação às praças então a materialidade tem uma importância muito grande sobretudo a sua conformação o seu volume a sua dimensão os seus contornos para definir qual a via processual então quando eu tenho uma sentença que nos diz que a materialidade não existe é possível que essa materialidade não exista na conformação escolhida pelo administrador eleita pelo administrador para a investigação disciplinar então é possível também que essa materialidade não suma completamente continua a existir materialidade de interesse disciplinar não mais com a conformação não mais com a silhueta não mais com a dimensão proposta inicialmente então é possível que se altere a categoria processual retire o servidor da condição do processo administrativo disciplinar que tem efeitos processuais por si só que podem trazer alguns atropelos para o servidor público apenas por estar respondendo ao processo e que esses prejuízos não são verificados por ocasião de uma sindicância e se eu tenho uma sentença penal que nega a materialidade é possível que a materialidade que subsista não seja mais tamanha para ser comportada naquela via processual escolhida e eu possa desclassificar a via processual e o servidor passar a responder numa sindicância mas todas essas observações são interessantes para fixar a ideia da autonomia das instâncias punitivas quando se processa disciplinarmente se processa por uma ofensa à administração quando se processa penalmente se processa por ofensa ao Estado constituído o Estado constituído é que legitima a instauração de um processo penal uma infração disciplinar uma ofensa à administração é que legitima a punição disciplinar nós precisamos separar isso as comissões de processo disciplinar tem que compreender que as violações estatutárias é que são importantes para a deflagração do processo disciplinar e a instância penal compreende já que o que é importante para a deflagração do processo penal é a violação ao próprio Estado constituído através das suas normas punitivas essa responsabilidade disciplinar e a responsabilidade penal ela precisa ser compreendida sob o ponto de vista da sua razão punitiva porque no momento em que nós estabelecemos um trato especial para verificar qual é a correlação dessas duas esferas punitivas a coisa fica mais ou menos aclarada então veja bem eu dizia que a responsabilidade disciplinar ela decorre de uma violação aos preceitos disciplinares ou a violação à Constituição Federal aos tratados à praxe administrativa como querem alguns doutrinadores e também com relação aos dispositivos normativos postos só que essa razão punitiva se dá através da ofensa a algum ente alguma entidade é ofendida é ofendida na esfera disciplinar a razão de punir disciplinar a razão punitiva disciplinar é por ofensa à administração pública é por ofensa à administração pública já no direito penal na esfera punitiva penal a razão de punir é por ofensa ao Estado constituído ao Estado constituído veja que não há correlação absoluta entre as razões punitivas a razão punitiva disciplinar ofensa à administração a razão punitiva do crime razão punitiva penal ofensa ao Estado quando você traz uma correlação mais aproximada das esferas punitivas disciplinar e penal ela só ocorre de forma mais aproximada quando eu estou tratando dentro do universo punitivo penal de um capítulo que o legislador dedicou à administração pública então eu tenho ali um capítulo especial no código penal em legislações extravagantes que trata dos crimes contra a administração então veja bem naquele núcleo específico do trato penal existe um capítulo dedicado a violações à administração crimes contra a administração então veja que nesse momento há uma correlação mais estreita bem mais estreita porque a razão punitiva passa a coincidir razão punitiva disciplinar ofensa à administração pública razão punitiva nos crimes contra a administração ofensa à administração pública então nesse momento as instâncias se aproximam então como a instância penal é uma instância de valoração maior em que a prova é mais valorada a fase inquisitorial dispõe da interceptação telefônica de buscas e apreensões de uma série de instrumentos que podem ressaltar ainda mais o desenho do lastro probatório então a esfera penal traz os seus ingredientes e faz um reflexo traz um reflexo importante para a esfera disciplinar mas os outros crimes que estão descritos em todo ordenamento penal eles não necessariamente vão trazer uma correlação direta à falta disciplinar a não ser que esses crimes mesmo aqueles que não estão no capítulo dos crimes contra a administração pública tenham ingredientes de ofensa moral ou então aqueles crimes que o indivíduo prepara-se para praticar mas aqueles crimes que são eventualmente que são praticados crimes circunstanciais que ninguém tem a menor possibilidade de prever nesse momento se vai ou não cometer um crime daquele porque ele é circunstancial ele não necessariamente tem reflexos diretos na administração sobretudo na esfera disciplinar a não ser pelos seus elementos normativos do tipo se o indivíduo pratica um crime não capitulado como crime contra a administração mas as circunstâncias em que ele praticou esse crime trazem uma afetação direta ao interesse da administração ao interesse da regularidade funcional então nesse caso há uma comunicação dessa instância punitiva penal com a instância punitiva disciplinar mas não necessariamente de forma mais aproximada de uma regra linear só quando nós estamos tratando dos crimes contra a administração os crimes contra a administração vai afetar prescrição disciplinar regida pela matéria penal quando um crime quando uma transgressão disciplinar que tem o seu o seu lapso temporal prescricional descrito no estatuto mas corresponde a uma conduta criminal e essa conduta criminal é contra a administração vai o administrador se socorrer da prescrição criminal mas se não é assim a situação posta se o crime é um crime comum que não é específico contra a administração é possível que haja essa afetação se os elementos normativos do tipo indicarem que o servidor praticou aquela conduta e aquela prática daquela conduta é sim ofensiva à administração pública mesmo não sendo um crime contra a administração essa é a regra mais interessante que nós tratamos com relação a esse tema responsabilidade penal que o servidor absorve a responsabilidade penal que o servidor absorve é uma responsabilidade que decorre do processo penal eu dizia que o processo penal ele tem uma valoração tem um alcance maior de valoração da prova nós vamos estudar adiante que é possível que no processo disciplinar eu me socorra de provas produzidas em juízo penal é o que os juristas chamam de prova emprestada a prova emprestada já produzida no juízo penal ou no juízo civil traz vem por empréstimo por solicitação daquele que conduz da comissão processante que conduz o processo disciplinar chama a prova emprestada lá do juízo penal nesse momento também veja que há correlação entre as instâncias processuais nós falamos de instância punitiva penal refletindo no caso de absorvição de condenações mas agora eu estou trazendo também para a proximidade do argumento do entendimento a possibilidade de aproximação das instâncias processuais enquanto comunicação de atos processuais penais com os atos disciplinares também de extrema relevância para a administração pública vamos ver se tem alguma pergunta interessante com relação a esse tema com certeza tem vamos ver aqui como o servidor público responde perante a fazenda pública em caso de dona terceiros muito interessante nós já até tratamos um pouco sobre esse tema mas vamos aprofundar vamos tentar encontrar mais respostas a respeito disso se a pergunta existiu é porque isso aflige então como é que o servidor público responde perante a fazenda pública quando o servidor pratica uma determinada conduta essa conduta pode ser uma conduta de interesse civil então ele pode produzir um dano a terceiro praticado com por uma conduta omissiva ou por uma conduta comissiva com dólar ou com culpa né então o fato existe há um dano a terceiro ou há um dano ao erário o que que acontece normalmente acontece que o indivíduo que teve o prejuízo ele busca a reparação disso e essa reparação ela ocorre pela responsabilidade objetiva do estado então o indivíduo busca o estado para que o estado repare o prejuízo causado quando ele busca o estado o indivíduo prejudicado busca o estado para que o estado repare o prejuízo causado por um servidor o estado responde de forma objetiva perante esse administrado perante esse contribuinte essa pessoa esse cidadão comum que teve o prejuízo causado por um servidor público essa responsabilidade objetiva significa o que que não interessa nessa relação de responsabilidade que a conduta do servidor tenha sido culposa que tenha sido dolosa não interessa isso nesse momento o estado responde perante o terceiro no prejuízo causado por um dos seus servidores no exercício das suas atividades mas o estado para reparar esse esse dano para reparar esse prejuízo o estado tem que lançar mão dos seus recursos para fazer isso e ele lançando mão dos seus recursos ele abre um espaço na sua estrutura financeira e essa estrutura financeira que é tutelada pelo estado mas é de interesse coletivo precisa ser reparada e essa reparação o estado busca através do próprio servidor que praticou a conduta e essa busca ele faz através da chamada ação regressiva e aí a responsabilidade do servidor perante o estado não será objetiva será subjetiva em que ele vai discutir realmente os elementos subjetivos do tipo se houve dolo se houve culpa e saber qual é realmente o grau de responsabilidade dele perante o estado ou se ele não vai responder perante o estado se o estado vai absorver esse prejuízo de forma também objetiva porque não há como aferir a conduta do servidor e isso vai acontecer a partir da instauração dessa ação regressiva essa ação regressiva eu já havia falado mas eu vou repetir para vocês ela está prevista no artigo quinto no parágrafo sexto diz o seguinte as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou de culpa então não fica a situação não fica definida apenas com a responsabilidade do Estado objetivamente perante o terceiro ele poderá regressar perante o servidor e trazer de novo a reconstituir o patrimônio público com relação a essa conduta não a nossa aula hoje a gente conversou sobre a responsabilidade disciplinar responsabilidade civil responsabilidade penal nós tratamos de como essas responsabilidades ocorrem de forma simultânea ou de forma sucessiva né vimos que não caracteriza bis em idem quando o servidor é punido em cada uma dessas esferas porque elas têm razões punitivas diversas quando há razões punitivas diversas aí é possível que você tenha que você comporte uma sanção em cada uma dessas esferas punitivas nós vamos estudar na aula 3 nós vamos estudar na aula 3 as transgressões e as sanções disciplinares é um tema que é muito importante porque como nós estamos tratando de direito restritivo é importante que a gente verifique quais são realmente as condutas e quais são as sanções disciplinares possíveis o Estado não pode adiantando a nossa fala o Estado não pode idealizar uma sanção não prevista na norma e lá vai falar muito mais alto o princípio da legalidade estrita é preciso que haja legalidade estrita nós temos um encontro na próxima aula que você está acompanhando direto pela TV Justiça ou então pelo canal da TV Justiça pelo Youtube e a gente vai ter um próximo encontro para discutir o tema das transgressões e das sanções disciplinares até lá tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para a gente saberdireitotudujunto arroba stf.jus.br você pode também estudar pela internet acesse o site www.tvjustiça.jus.br e-mail.com